O que você acha que eu faço, então, hein, Mari? Mari? Boa, amiga. Que boa, amiga! Não tá prestando atenção em nada do que eu tô dizendo, Mari? Tá falando com quem aí esse tempo todo? Ai, desculpa, eu tô naquela fase meio besta, sabe? Que eu acho que eu vou ficar apaixonada, que eu tô apaixonada... Ai, sei lá! Meu Deus do céu, eu tenho até medo quando você fala isso, hein. Por quê? Ué, gente. Porque não é todo dia que a gente tem uma amiga que se apaixona até pela voz do metrô. Pois saiba que eu tenho ótimas lembranças do jeito zeloso dele dizendo pra eu ter cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Mari, você confunde as coisas muito rápido. Você lembra quando você chamava teu dildo de Mô? Dormia de conchinha com ele todo dia. É isso que eu não te conto mais nada. Tá vendo como é que você é? Desde aquele lance lá, ó, com aquele meu ex que você vem com essa historinha. Para de chamar teu GPS de ex! Isso é ridículo, tá doente. Você fala isso porque você não sabe o que é estar perdida debaixo de uma chuva e ouvir você chegou ao seu destino. Nossa! Mas eu me arrepio só de lembrar o tanto que ele me ajudava a seguir em frente. Ai, saudade também. Tá bom, Mari. Qual é a fantasia da vez? Fala. Agora é diferente, Vanessa. Ele não deixa o papo morrer. Responde rápido. Ah! Desde que a gente começou a conversar que ele fica me mandando presentinhas, sabe? Vou te mostrar que chegou hoje. É uma pizza? Essa eu comprei. Essa aqui ele que mandou. Você acredita? Deve ser porque hoje é terça-feira, Mari. É dia de promoção. Eu não tô acreditando que você está de papinho com o WhatsApp da Dominus. Eu chamo de Dom. Puta merda, de novo. Você tem que rever essa tua questão com a tecnologia. Isso que você chama de Dom, ele é um bot. E ele fala a mesma coisa pra todo mundo. Tô nem aí. Você sabe que agora eu sou adepta do amor livre, também descobrindo, vivendo novas experiências. Ainda a história da Alexa? E ali o Dom se deu super bem. A Alexa e o Dom, eu... Mari, escuta só. Eu sei que às vezes bate carência, mas vai por mim. Não adianta você ficar, por exemplo, piscando pra caixa eletrônico, que não vai te ajudar em nada. Era um sugar daddy. Você sabe disso. Não, Mari. Você precisa de um relacionamento verdadeiro, sentimento real. E o sexo? Como é que você faz? Sexo. Vanessa, por favor. Prefiro pizza. Oi, foi você que mandou essa flor aqui pra casa? Claro que eu não gostei, né, Juliano? Vou fazer o quê com essa merda? Ah, que lindo. Que lindo. E a minha fome, quem mata? Nossa, sério. Tá bem. Juliano, deixa eu desligar aqui, que eu vou pedir uma pizza. Agoi, merda. Oi, dom. Oi. Tchau.